E é chuva, hein, pessoal? É chuva que não acaba mais, olha. Olha isso. As plantinhas ficam felizes. E seu Ivo tá aqui esperando parar a chuva, porque ele tá cortando a grama, né? É isso aí. Todo dia. Oi, amores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Liane e eu falo aqui de uma cidade chamada São Pedro, que fica pertinho de Piracicaba. Eu sempre cito Piracicaba pra que você possa se localizar, porque Piracicaba é uma cidade famosa, né? Então, eu tô aqui em São Pedro, que fica perto de Piracicaba. Amores, hoje eu quero dividir com vocês uma receita, uma receita de uma geleia, uma geleia de goiaba. E é uma goiaba branca e ela fica vermelha, mas eu vou mostrar pra vocês o segredinho, como é que eu faço, como é que faz pra deixar essa geleia vermelha. Essa receita, eu tenho que dar os créditos pra Dona Estéia. Dona Estéia, um beijo pra senhora. A Dona Estéia é a mãe da Andréia. Andréia, é uma inscrita minha que veio e se hospedou na semana passada aqui na nossa chácara. Andréia, um beijo. Foi um prazer ter tido você aqui. Você é um amor de pessoa. Gostamos muito de você. Quando você foi embora, ficou uma sensação, assim, de saudade. Sabe aquelas pessoas que deixam saudades, né, gente? Aquelas pessoas que a gente gostaria de colocar num potinho e carregar pra sempre? Andréia é esse tipo de pessoa. Uma pessoa, um ser humano fantástico. Casada com o Dick, um beijo pra você, Dick. Ela veio com outro casal também. Um casal maravilhoso, simpaticíssimo. Vieram com os filhos, cada um com um casal de filhos. Então, tava muito chuvoso aqui no final da semana passada. E continua, tá chovendo bastante. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz um videozinho aí, eu vou mostrar pra vocês. Tá uma chuvarada aqui. O Ivo tá tentando cortar grama, mas tá difícil. E essa semana eu vou ter mais inscritos se hospedando aqui na chácara. Vai vir a Karina, que é uma outra inscrita. E tomara que abra sol, né? Eu tô aqui na casa pra dar uma limpada. E vou aproveitar pra fazer essa geleia de goiaba. Que é uma receita da Dona Estera, a mãe da Andréia, né? Então, eu vou dividir com vocês essa geleia. Eu nunca fiz. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Eu espero que dê tudo certo. Mas a Andréia me mandou um videozinho. A mãe dela fez. Então, vou tentar fazer essa geleia. Eu espero que dê tudo certo, tá bom? E já vou passar até pra minha vizinha. Minha vizinha tá esperando. Ela falou, Helena, você faz a geleia. Se der tudo certo, você passa pra mim a receita que eu quero fazer. Aqui tem muita goiaba, amores. Muita goiaba. Eu não tenho plantado aqui em casa, mas a minha vizinha tem. Então, eu nem preciso. Porque a minha vizinha tem e ela me dá muita goiaba. Porque ela não dá conta de consumir tanta goiaba, né? Ela manda pros filhos, me dá. Eu nem preciso plantar goiaba. E eu vou tentar fazer essa geleia hoje com vocês, tá bom? Não esquece de deixar seu like, de comentar bastante nesse vídeo. E eu vou sempre, amores, eu vou estar deixando aqui o link da minha chácara. Que está no site do Airbnb. Então, se você tem curiosidade de conhecer a minha chácara. De se hospedar na minha chácara pra descansar. Pra conhecer São Pedro. Eu vou estar sempre deixando aqui o link pra vocês. É só dar um clique e você vai direto lá na minha chácara. Aí você vai ver tudo. Como é que é a minha casa, entendeu? Aí, se você gostar, você pode alugar, tá bom? Então, vamos lá pra receitinha. Ah, antes de ir pra receitinha, quero mostrar um presente. Um presente lindo que eu ganhei. Olha que coisa mais linda, amores. Eu ganhei essa coxa aqui maravilhosa da Cida. Cida, um beijo pra você. A Cida esteve aqui. A Cida é uma outra inscrita. O filho dela comprou uma chácara, que é o Danilo. Inclusive, o Danilo tá com um canal aí muito bacana no YouTube. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal do Danilo. Dá um pulinho lá. O Danilo comprou uma das chakras que eu sempre posto aqui no meu canal. O filho da Cida comprou e hoje eles moram aqui. E a Cida, de vez em quando, vem passear pra visitar o filho. E ela veio ontem, já é a segunda vez que ela vem aqui em casa. E ela me deu esse presente maravilhoso aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Ela me deu uma coxa, Cida. Você é outra que eu vou colocar num potinho. É um amor, a Cida. E a Cida tá até procurando chácara pra comprá-la. Quer ver se ela vem pra cá, se ela muda pra cá, ó. Olha que maravilha. Gente, esse meu canal tem me proporcionado conhecer pessoas incríveis. Não só pelo presente que a Cida me deu, mas porque ela é incrível mesmo. Ela é um doce de criatura. A mãe do Danilo é um amor. Nem parece mãe ela do Danilo, porque ela é tão nova, tão bonitona, que eu achei que era. Até a esposa do Danilo, quando eles vieram aqui pela primeira vez. De tão bonita que ela é a Cida. Cida, um beijo. Tomara que você venha logo pra cá, pra gente conversar bastante, pra gente ser amiga. Tá bom, minha linda? Eu só me considero sua amiga. Obrigada por esse presente. Vou colocar na minha cama, só vou colocar na minha cama depois que eu pintar o meu quarto lá de baixo. E comprar uma cortina aí, vou colocar essa coxa linda que eu ganhei da Cida. Ah, Timete! Linda, né, amores? Já tô aqui com as goiabas. Olha o tamanho das goiabas. Olha que coisa mais linda. Tudo goiaba da minha vizinha ali, ó. Olha. Que maravilha. Então, pela receitinha da Dona Esther, eu vou limpar as goiabas, vou tirar o miolinho delas, vou jogar fora as sementes, né, e vou ficar só com a casca. Depois eu vou picar, vou bater tudo no lixificador com dois tomates, sem a semente, pode ser com a pele, mas sem semente, aí vou bater tudo e pra cada, pra cada quilo, pra cada quilo de goiaba é meio quilo de açúcar. Então, vamos lá fazer, tá bom? Eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês. Vamos começar limpando as goiabas, ó. Lavando bem as goiabas, cortando ela no meio aqui, ó. Cortando ela no meio e tirando a semente, ó. E deixando só a pele, ó. Tá vendo? Ó. Eu tiro aqui, ó. Olha que maravilha. Eu já lavo aqui mesmo, ó. Fica tudo limpinho. Depois eu vou picar ela, tá? Então, eu vou fazendo isso daqui. Já, já eu mostro tudo, ela é tudo pronta. Depois eu pico picadinha, tá bom, amores? Tem bastante goiaba aqui pra mim. Pra mim picar. Lavar, lavar bem. Olha, cada goiabu, né? Ó, que maravilha. Gente, eu amo goiaba. Pena que normalmente essas goiabas aqui, ó. Elas já, elas já... Elas ficam com bichinho, né? Mas aí a gente tira aqui, ó. Facilhem. A gente tira. É só dois tomates, irmã? Dois tomates. Meu marido vai sair agora pra comprar os tomates. Que é incrível, né? Quando eu quero fazer o negócio, sempre falta o negócio. Falei, pai, vai comprar os tomates pra mim. Ele tá perguntando. É, já traz uns quatro tomates. Só isso ou alguma outra coisa também? Não, só isso mesmo. Já traz... Ó, os tomates tem que ser bem vermelhinho, viu? Tomate bem vermelhinho, viu, amores? Que é pra dar cor, pra ficar lindo, né? O nosso doce. Esses dias eu fiz um doce de goiaba e eu mostrei pra vocês aqui, né? Só que eu fiz um pedaço, né? Agora, esse aqui, que a gente tá fazendo, é geleia. Não é doce de goiaba, é geleia de goiaba. Pra passar... Hum, já pensou? Pra passar na bolachinha, no pão, com um cafezinho. Eu já penso no cafezinho. Não é doce de goiaba. Eu tenho um pedaço. Maravilha. E aí E aí E aí E aí Pra tirar a sementinha com uma colher, fica mais fácil. Ó. Aí tira os machucadinhos dela aqui, ó. Deixa, tá vendo? Ó. Ó que bonitona. Linda essas goiabas. Amores, agora eu tô aqui com o tomate, ó. Agora, o Ivo trouxe alguns tomates. Eu vou pegar os maiores aqui, ó. Bem vermelhinho, que é que vai dar cor. Aí a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com as goiabas, né? Lavar ele lavadinho, tirar a semente. E bater junto com as goiabas. Picar e bater junto com as goiabas. Ih, ele veio com uns machucadinhos, ó. A gente vai fazer o mesmo processo, ó. Tira toda a semente, tá bom? E vão picar aqui nessa vasilha aqui, ó. Aí você vai picar, não, pra não se colocar no... No liquidificador, ó. Picar aqui. Vou picar em pedacinhos, pra facilitar bater, né? Pra não pesar muito o liquidificador. Ó, tá ficando assim, ó. Bem pequenininho. E vamos picando. O processo aqui é meio demorado, mas eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. Gente, eu adoro goiaba. Vocês gostam de goiaba? Doce de goiaba, goiaba da cascão, com queijo. A André falou que se você deixar apurar mais um pouquinho, ela vira uma goiaba da cascão. Se você deixar ela ficar mais tempo no fogo, diz que ela fica mais durinha. Eu vou picando e vou comendo. Eu pico um pouco e como um pouco. Amores, agora a gente vai bater com os dois tomates, ó. Piquei os tomates e eu piquei toda a goiaba. Eu não piquei toda, um pouco eu guardei, porque é muita goiaba, é muito doce. E é só eu e o Ivo, né? Então, eu resolvi fazer só isso aqui de... De doce. Então, eu vou picar. Eu, quer dizer, eu já piquei, agora eu vou colocar aqui no lixificador pra bater. Eu vou batendo aos pouquinhos, porque eu acho que é muita coisa pra bater, né? Aí, a gente vai colocando um pouquinho de água. Um pouquinho de água, peraí. Ó, vou colocar um pouquinho de água pra ajudar a bater. Pra que o lixificador não sofra muito, né? E vou batendo aos pouquinhos. Então, vamos ver o que que vai acontecer aqui. É muita goiaba, hein? Porém, que eu vou pegar uma colherzinha. Ó, vou pegar uma colherzinha aqui pra mexer. Ó, eu acho que... Eu só vou ter que colocar um pouquinho de água. Amores, ele tá ficando... Ele tá ficando vermelhinho, ó. Por causa do tomate. Ó, amores, por causa do tomate, ele ficou dessa cor, tá vendo? Deu tudo isso aqui, ó. Vai dar tudo isso aqui de gelé. Então, a gente vai colocar aqui nessa panelinha. Tá? E ela disse que pra cada quilo de goiaba, você coloca meio quilo de açúcar. Eu acho que aqui tinha um quilo e pouquinho, né? De goiaba. Eu não tenho como pesar, mas eu acho que mais ou menos. Eu vou fazer no olhômetro, como diz. Deu essa panelinha aqui, ó. Pela metade, ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar meio quilo de açúcar. Eu acho que é o suficiente. Ó. Eu tenho esse potinho meu aqui que eu coloco açúcar. E vou colocar aqui, ó. E eu acho que... Tem mais de meio quilo. Eu acho que tá bom. Mais um pouquinho. Aí. E vou colocar pra apurar. Aí. E aí eu vou mexer com essa... Com essa... Com essa colherzinha de pau, né? E vou deixar apurar o doce. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o nosso... A nossa geléia de goiaba. Olha, amores. Eu coloquei aqui na panela. Eu vou... Eu... Eu mexi. Agora eu vou deixá-la ferver. Vou tampar. Aqui. E vou deixar. E de... E de dois em dois minutos eu venho aqui e dou uma mexidinha pra que ela não grude, tá? Essa goiaba, ela é branca. Ela não é vermelhinha. A vermelhinha, claro, que ia ficar bem mais bonita. Mais vermelha, né? Mas essa a gente colocou os tomates e ela não ficou tão branca, né? Então é isso. Vamos ver como é que ela vai ficar. Amores, eu coloquei uns cravinhos da Índia também, tá bom? E ela já começou a ferver. Aí de vez em quando você vem e dá umas mexidinhas. Se você quiser que ela fique mais vermelha que isso, você pode colocar mais tomate. Mas eu acho que dois tomates é o suficiente. Ela não ficou vermelha, vermelha, vermelha porque é uma goiaba branca, né? Mas o importante é o sabor. Ó, eu tô mexendo. Vou deixar... Ela vai sair um pouco dessa água. Lembra que eu bati com água? Ela vai sair um pouco dessa água. Ela já tá fervendo. E você sempre mexe pra não grudar, tá? Pra ela não grudar no fundo, ó. Ela já começou a ferver. Eu tô filmando e tô... Hum, tá um cheiro, amores. Esse cravinho aqui da Índia aqui, meu Jesus. Que cheiroso que ele é. Ó, eu vou até dar uma abaixadinha no fogo. Pra não queimar, ó. Mas olha. E o cheiro? Olha, ela tá borbulhando já, tá vendo? E eu tô mexendo, mexendo, mexendo. Aí eu vou tampar agora. Acabei de mexer, vou deixar mais. E eu tô deixando em fogo médio, viu? Fogo médio. Ó, o nosso doce tá que ferve aqui, amores. Tá que ferve, ó. E a gente tem que ir mexendo pra ele não grudar no fundo. Ó, mãe, gente. Que cheiro maravilhoso. Eu acho que o doce da mãe da Andréia ficou um pouquinho mais vermelho, porque os tomates dela eram maiores. Os meus eram pequenininhos e eu coloquei dois tomates e meio, mais ou menos. Mas mesmo assim, ó. Ficou com uma corzinha mais escura. E conforme ele vai fervendo, ó, ele vai ficando mais escuro. Mais escura a cor dele, ó. Hum, gente, o cheiro. Pena que o vídeo não tem cheiro, né? E esse cravinho da Índia deu todo o toque, né? Então, cheiro de goiaba com cravinho da Índia. Meu Jesus, que delícia! Ó, ele começa a borbulhar, ó. Você tem que ficar mexendo. Sabe? Senão ele gruda no fundo, né? Mas tá longe de dar o ponto ainda, amores. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o ponto. Quando ele estiver grudando na panela, estiver bem grosso, aí é o ponto. Olha, amores. Ela já diminuiu bem, tá vendo? Ó. Já diminuiu bem, ó. Ela tava aqui, né? Ela tava bem aqui, assim, ó. Aqui ela tava, ó. E ela já diminuiu bastante. Aí você que vai decidir o ponto que você quer. Se você quer ela mais durinha. Eu quero ela um pouquinho mais durinha, né? Então... Ui! Ih, amores. Só que tem que aguentar o... As queimadas nos dedos, ó. Tá vendo que ela tá espirrando? Jesus Maria José, eu vou tampar mais um pouquinho. Vou deixá-la mais um pouquinho, tá bom? E já mostro pra vocês. Ave Maria! O cheiro tá bom, vai valer a pena. Esse queimado. Levei um queimado agora no dedo. Amores, eu já vou tirar a minha geleia, porque ela já tá grudando no fundo. Mas aí, você é que dá o ponto na sua aí. Se você quiser ela mais dura, se você quiser ela mais molinha. Pra mim, a minha já tá boa. Eu vou tirar ela do fogo agora, tá bom? Tá bom? Levei umas queimadas no dedo, porque a gente fica mexendo e ela vai borbulhando, né? Deu uma queimada aqui no meu dedo, porque eu falei, nossa! Olha, ela já tava grudando muito. Eu vou botar ela aqui, ó. Eu não tenho vidros, né? Aí, se você tiver vidros aí, esterilizados, limpinhos, você coloca nos vidros, tá bom? Ah, cheirosa ela tá, amor? Agora, se ela tá gostosa, a gente vai ver depois. Olha. Olha que bonita que ficou a minha geleia. Olha. Ficou linda. Peraí que eu vou pegar uma colherzinha pra mexer. Ó, ela ficou nessa textura aqui, amores, ó. É claro que depois ela vai esfriar, então ela vai ficar mais durinha, né? Ó. Mas, pro que eu quero, tá ótimo. Eu deixei bastante tempo no fogo e ela já tava grudando muito embaixo. Depois que ela esfriar, ela vai ficar mais durinha. Ó. Mas o que eu quero, eu quero passar no pão, quero passar na bolachinha. Entendeu? Então, pro que eu quero, tá ótimo. Bom, amores. Ó, coloquei na tacinha um pouquinho pra que vocês vejam a consistência da minha geleia. Olha aí, ó. Ela já tá friinha, ela já tá morninha. Daqui a pouco eu vou colocá-la na geladeira. E com certeza ela vai ficar um pouquinho mais cremosa que isso. Mas assim já tá ótimo, ó. E agora, eu tenho uma única bolachinha aqui, ó. A última dos moicanos, ó. Só tem essa bolachinha aqui que eu vou provar, ó. A geleia. Isso, geladinho. Com pão, com bolachinha. Hum, amores. E agora sim mesmo que eu queria. Hum. delícia, façam aí na casa de vocês que ficou bom pra caramba, tá bom agora eu vou levar na geladeira, vai gelar depois pra gente comer com pão, uma tarde um cafezinho, é tudo bem bom amores, o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado, tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau que eu vou comer mais tchau 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 tchau